Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Boletim Coronavírus. Eu sou Yasmin Asagra e hoje eu vou acompanhar vocês em mais uma edição do Boletim Coronavírus aqui do Diário do Grande ABC. A gente lançou aí uma live anteriormente, acabou não dando certo, então a gente retornou agora para conversar com vocês em mais uma edição aqui do nosso Boletim. Enquanto vocês estão entrando aí em nosso Facebook para acompanhar essa edição, a gente vai falar bastante da vacina hoje, principalmente da Coronavac. É claro que nós aqui de São Paulo estamos esperando muito mais novidades, mais informações positivas por conta dessa vacina. Também informações dos Estados Unidos, que hoje inclusive começou a vacinação por lá, então a gente vai falar brevemente disso. E claro, os casos da Covid-19 aqui no Grande ABC, que vocês sempre perguntam em todas as cidades, como é que está a situação das mortes, os casos confirmados. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Claro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação que vocês quiserem comentar aqui com a gente, é claro, é sempre muito bem-vindo. Então agora a gente entrou um pouco mais tarde hoje, são por volta aí das 21 horas e 46 minutos, mas o nosso Boletim é sempre muito tranquilo e vocês que nos acompanham aí, muito obrigado mais uma vez por toda a parceria, por toda a amizade que a gente constrói aqui com vocês, né? Então lembrando que sugestões, opiniões, reclamações e, é claro, sugestões de pauta, nós estamos sempre à disposição pelos nossos canais das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, claro, o nosso WhatsApp, nosso site também totalmente gratuito para vocês acessarem, conferirem as principais notícias aqui do Grande ABC. Então deixa eu ver se tem alguém, Patrícia Obara, boa noite, boa noite, Patrícia, obrigada pela sua parceria aqui com a gente. Vamos seguindo aqui, Francisca Nobre, boa noite, Francisca, está sempre com a gente também, as duas aí com o Serenio de superfã, já está sempre acompanhando não só nosso Boletim, mas todas as nossas publicações aqui no Facebook do Diário, então é sempre bacana essa troca de informações que a gente tem com vocês. Então, por enquanto que estão entrando, a gente vai dando uma introdução já do nosso Boletim e aí, conforme as pessoas forem entrando, a gente já volta aqui para o Facebook, já dá um boa noite, depois volta para as informações, então assim a gente segue até o final. Então vamos começar com a primeira, acho que é uma das mais importantes informações aqui do dia, que o governo do estado de São Paulo adiou o envio de resultados da Coronavac. Então, a previsão dada pelo Instituto Butantan de que os resultados da Coronavac seriam enviados até amanhã para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, foi alterada. Agora, os dados sobre a eficácia da vacina e demais informações a respeito dos testes feitos no Brasil devem ser enviados no dia 23 de dezembro. A informação foi anunciada hoje pelo governador de São Paulo, João Doria, em coletiva de imprensa, que a gente está sempre acompanhando desde o início da pandemia, as coletivas que ele está sempre à frente, dando as informações. E a iniciativa, segundo, inclusive o Doria, é para preencher todos os quesitos de confiabilidade da vacina e, assim, garantir o registro para início da aplicação à população, prevista em São Paulo no dia 25 de janeiro. Então, abre aspas, registrar a vacina com o estudo conclusivo vai garantir maior confiabilidade na eficácia da vacina. São Paulo quer obter o registro da vacina até o final deste ano, seja ele dado pela Anvisa ou por qualquer órgão internacional. Fecha aspas, disse o nosso governador. Então, na verdade, esses primeiros resultados aí, depois que as doses chegaram no Brasil, iam ser divulgados a partir de amanhã, porém foi adiado e só serão enviados aí a partir do dia 23 deste mês. Então, a solicitação ainda será levada também à NMPA, que é a instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos. E a Coronavac, só lembrando um pouquinho informações sobre ela, ela está na terceira fase de testes, o estágio em que a eficácia precisa ser comprovada antes da liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, para que a vacina comece a ser distribuída, é necessário que o Instituto Butantan envie aí um relatório para a Anvisa e o órgão que aprove o uso aí do imunizante, que a gente tanto está esperando, tanto fala disso. Na segunda-feira, no dia 7, na última segunda-feira, o governo paulista anunciou o plano de vacinação com a Coronavac, que a gente falou bastante, tanto nos boletins quanto nas nossas matérias, né? Previsto para começar no dia 25 de janeiro. Então, tenho certeza aí que muita gente está esperando, né? Mais informações sobre a vacina. Nós estamos acompanhando diariamente isso, essas informações que é de extrema importância trazer, a gente debater aqui com vocês, até para saber a opinião de vocês. que muitas pessoas já dizem, eu vou tomar, eu vou participar desse processo. As pessoas falam, não, vou esperar um pouquinho. Então, qual que é a sua opinião? Coloca aqui para a gente de onde que você está vindo. Também está falando com a gente, né? De Santo André, São Bernardo, São Caetano. Muitas pessoas também fora do ABC, mas participam aqui do nosso boletim. E é muito bacana. Deixa eu ver aqui o nosso Facebook, como é que está. Miro Mota, boa noite, Yasmin. Fazia tempo que não havia aqui no boletim. Miro, é verdade, fazia um tempinho mesmo. Marcela estava à frente do boletim. Aí o Dereck voltou a participar também, né? Então, hoje o Dereck não pôde participar. A Marcela também está descansando. Mas amanhã a Marcela volta e toma a frente aqui do boletim. Vandão da Barra, boa noite, sou Vandão da Barra. Sou agente funerário. Estou trabalhando muito na cidade de Barra. São Paulo. Boa noite, Vandão, para você. Pouco trabalho para você. Você está, pelo que eu entendi, você está trabalhando agora. Então, uma boa noite e um bom trabalho para você que está trabalhando agora. Assim como a gente que está aqui à frente do boletim, né? Eu e o Yuri que está aqui à frente para levar essas informações para vocês. Então, tem bastante gente aqui entrando. Então, vamos continuar aqui com o nosso boletim. Depois a gente volta aqui para o Facebook. O STF, através do Ministério Lewandowski, deu prazo de 48 horas para que o governo federal divulgue o Plano Nacional de Vacinação, acaba às 14 de quarta-feira. É isso mesmo, Miro. Inclusive, essa informação, a gente deu uma matéria completa no nosso site. Então, para vocês que ainda tenham muitas dúvidas em cenário nacional sobre as nossas vacinas, né? Que estão chegando aí. Está tudo lá na nossa parte de nacional, no nosso site completo, que vocês podem conferir, compartilhar, comentar também, que a participação de vocês é muito importante. Então, depois vocês, Miro, você dá uma olhadinha lá no nosso site também, na parte de nacional, tem muito mais informações para vocês. Bom, agora falando um pouquinho dos Estados Unidos, notícias internacionais. Então, os Estados Unidos distribuem vacina e a aplicação começou hoje. Então, a primeira leva de doses da vacina contra a Covid, desenvolvida agora pela Pfizer e pelo laboratório Biotech, começou a ser transportada da fábrica da farmacêutica aos Estados Unidos ontem. Então, com a aprovação da Agência Reguladora do País, a FDA, para uso emergencial na noite de sexta-feira. As doses podem começar a ser aplicadas nessa segunda e foi, né? Então, a vacinação aí nos Estados Unidos começou hoje e a gente acompanhou aí durante todos os dias, né? Então, até a quarta-feira, depois de amanhã, cerca de 2 milhões de doses devem chegar a cerca de 600 locais de aplicação. Então, os primeiros a receber as doses serão os profissionais de saúde e moradores e trabalhadores de casas de repouso e clínicas médicas. São os primeiros grupos aí que vão receber essa vacina nos Estados Unidos. cerca de 185 mil frascos começaram a ser transportados ontem, no domingo, o que atraiu curiosos aí até o aeroporto de Michigan, que foi por onde chegou esses frascos aí. Cada frasco tem cinco doses da vacina. Paralelo a isso, os Estados Unidos prometem vacinar aí 20 milhões de americanos até o final de dezembro, até o final deste ano. Então, para isso, o governo conta com a aprovação da FDA de uma segunda vacina, além do imunizante da Pfizer, a elaborada pela farmacêutica Moderna. Os dois imunizantes exigem duas doses de vacinação. Para alcançar os 20 milhões de americanos, que eles já estão aí na expectativa de atingir, o país precisa de 40 milhões de doses, ou seja, o dobro. Então, depois da aprovação dessa vacina pela FDA, na última sexta-feira, o Centro de Controle de Doença aprovou e recomendou a vacinação de americanos com 16 anos de idade ou mais. Claro, seguindo aí também o plano de vacinação, como eles já divulgaram, que para profissionais de saúde e moradores e trabalhadores de casas de repouso e clínica médica, e clínica médicas. Reino Unido, só para a gente lembrar um pouquinho também nessa situação internacional, o Reino Unido iniciou aí o plano de vacinação no último dia 8. Então, já foi Reino Unido, agora Estados Unidos. Então, vamos continuar torcendo para que muito mais pessoas consigam receber a vacina e, claro, e nós aqui de São Paulo também participamos aí dessa, esse, na verdade, essa novidade aqui, não só no país, no Estado e no mundo, né? A gente não tem como não falar disso diariamente com vocês. Cláudia Kodama, boa noite. Cláudia, o Miro Motta acho que falou também, mas acho que a gente já debateu sobre o STF aqui. Miro, depois estará no nosso site, você dá uma olhadinha naquele seu comentário, tá? Cláudia Kodama, boa noite. Cláudia, obrigada pela sua participação. Acho que as pessoas estão mais assistindo hoje. Mas seguimos aqui com o nosso boletim. E a gente não podia também falar um pouquinho do cenário de São Paulo, né? Então, com as internações subindo aí por Covid-19, as gestões Bruno Covas e João Doria se mobilizam para ampliar de novo a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais públicos da capital e da Grande São Paulo. Então, unidades de referência na cidade, como Emílio Ribas e a Santa Casa, já tem poucos leitos disponíveis na UTI, unidade de terapia intensiva. Na rede privada, hospitais de referência também relatam que o número de novos pacientes de coronavírus segue alto. No intervalo de um mês, as internações da cidade de São Paulo saltaram mais de 57%, passando de 655 índice registrado no dia 10 de novembro para 1.032 pacientes agora, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a taxa anual de ocupação da rede é de 58% para os leitos de UTI e 63% para a enfermaria. A gente sempre fala disso, sempre reforça, mas, inclusive, esse final de semana, a gente até deu uma matéria para quem estava de plantão, acompanhou aí o nosso site, que, infelizmente, muitos bares e restaurantes não estavam respeitando as regras aí que foi estabelecidas, inclusive, pelo João Dória, né? Então, estava ainda tendo aglomerações, muita gente bebendo na rua, muita gente comendo fora do horário aí que foi estabelecido. Então, a gente deu uma matéria completinha, estava no nosso site na parte de 7 cidades também, e a gente vive reforçando aqui para vocês, cuidado, usem máscara, o distanciamento social é de extrema importância, justamente para conter essa proliferação, de alguma forma, do vírus e que a gente consiga ir juntos, juntos com as vacinas, juntos aí com os planos, os decretos que as prefeituras também estabelecem, é de extrema importância que nós sigamos aí a nossa parte, que a gente faça a nossa parte justamente para ajudar a conter isso e isso acabar. Acho que quem continua de home office, quem continua em isolamento social, já não aguenta mais, né? Eu falo isso por mim, que a gente já não aguenta mais ficar dentro de casa, então vamos ajudar para que tudo dê certo, né? Acho que 2021 vai vir com notícias positivas para todos nós. Deixa eu ver se tem alguém aqui no nosso Facebook. Lembrando que esse boletim fica também salvo no nosso site, vai para o Instagram, que é a nossa outra rede social, temos o Twitter também no diário, muitas sugestões de pautas chegam por lá, então a gente sempre acompanha o Twitter também, então se você está nessa rede social, vai, nos seguem lá, comentem, compartilhem, curtem, é sempre, é sempre bacana essa interação com vocês. E agora falando um pouquinho dos casos da COVID, a gente traz aí atualizado, depois que os, que as prefeituras nos mandam, a gente faz tudo certinho aqui para trazer para vocês. Então, começando pelo Brasil, em cenário nacional, confirmados, nós temos 6.901.952 casos confirmados a nível nacional, mortes, 181.402 mortes, recuperados 6.138.349 pacientes aí que se recuperaram da COVID, né? Cenário São Paulo, estadual, confirmados, temos 1.337.016 casos confirmados, mortes, 44.050 mortes, recuperados 1.185.217 pacientes que se recuperaram da COVID. E agora, em cenário regional, as sete cidades do Grande ABC, confirmados 92.283 casos confirmados da COVID, mortes 3.256 e recuperados 76.349. Esses foram os dados mais atualizados que a gente recebe das prefeituras, da Secretaria de Saúde. Então, é isso que a gente recebeu e está trazendo para vocês atualizados, né? Amanhã, lembrando, vamos dar a matéria no impresso, no online, que aí vocês conseguem conferir cidade por cidade, quem puder. Todos os dias a gente está fazendo essa atualização que vocês pedem para a gente. Então, todos os dias, na nossa parte de sete cidades, a gente dá essa matéria atualizada para vocês. Bom, Miramota aqui, comentando aqui com a gente, se o decreto estadual para fechar bares às 20 horas, cabe às prefeituras fiscalizarem intensamente todos que tiverem aberto após esse horário. O governo do estado não pode fiscalizar 645 municípios. É esse o papel das prefeituras, da vigilância de cada cidade, né, Miram? Concordo com você, acho que muitas pessoas também concordam com a sua opinião, que aí cabe às prefeituras, à vigilância, fazer essa fiscalização intensa contra a aglomeração de pessoas, contra não uso das máscaras, né? Então, cabe a eles mesmo fazer essa fiscalização mais rigorosa agora que mudou esse decreto estadual, né? Bom, aqui no nosso site, estava dando uma olhada aqui nas últimas informações, no dgbc.com.br. Só a gente passar aqui como é que está o nosso site agora para vocês. Ó, aqui na nossa home, Câmara de São Caetano aprova relatório final da CPI do Natal Iluminado. Uma notícia que está lá, bem atualizada para vocês. Bom, aqui, mais um pouquinho, técnico de São Bernardo, Marcelo Veiga, morre de Covid-19. Só passando as matérias rapidinho aqui para vocês verem o que já está no nosso conteúdo aqui no site. Em São Caetano, Parra entra com recurso para reverter Vitória de Vidosky. Também está lá no nosso site, matéria completa na íntegra. Falando aqui também dos resultados da Coronavac, como eu citei aqui para vocês. E hoje, o eclipse solar, né, foi visto aí em cidades do grande ABC. Foi parcialmente uma matéria completa, a gente vai dar amanhã também no dgbc. Mas quem parou, para observar aí o céu no início da tarde, finalzinho da manhã, comecinho da tarde, conseguiu ver um pouquinho com facilidade o eclipse solar que aconteceu hoje, apesar de ter sido parcialmente, né, o fenômeno teve início por volta das 11h33 da manhã e terminou por volta das 15h53. Então, a lua aí passou entre a Terra e o Sol, jogando uma sombra aí para o hemisfério, para o hemisfério sul. Então, as pessoas que já estão acostumadas a acompanhar esse fenômeno, conseguiram acompanhar mais uma vez hoje, nos estados do sul e sudeste do Brasil, o eclipse pode ser, foi visto, né, de forma parcial, como foi aqui no grande ABC também. Já em países da América do Sul, como Chile e Argentina, praticamente, o dia virou noite por cerca de dois minutos por conta desse eclipse solar. Então, tem muitas imagens aí, tem a nossa matéria agora, que está no dgbc.com.br, tem umas fotos do eclipse, então, para vocês darem uma olhada, para vocês conseguirem ver como que foi esse eclipse aqui no grande ABC. Então, foi registros feitos pelos nossos fotógrafos, Celso Luiz, Claudinei Plaza, Denis Maciel e Nário Barbosa, está tudo lá no nosso site. Voltando um pouquinho aqui para a nossa home, dgbc.com.br, a gente tem as nossas colunas, temos o dgbc.tv, que inclusive esse boletim depois vai para lá também, e todas as novidades das sete cidades, São Todré, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, nós colocamos atualizados para vocês diariamente, nosso boletim já está chegando aí nos 20 minutos, minutos finais do nosso boletim. Amanhã, Marcela, lembrando que retorna à frente aí do boletim com vocês, deixa eu ver se já não entrou ninguém aqui, só para não deixar de não dar boa noite para ninguém, mas eu acho que não o último foi o Miro, falando dessas fiscalizações de bares e restaurantes, estabelecimento comercial no geral, mas eu acho que é isso, muitas pessoas assistiram aqui a gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, sempre a interação de vocês aqui com a gente, é de extrema importância, e mais uma vez, deixa eu ver aqui, Miro, e nós, e nós, Estados Unidos, hoje em Washington, o colégio eleitoral ratificou a vitória de John Biden por 303 a 232, é isso mesmo, Miro, lá na nossa parte de internacional, a gente também falou sobre isso, falou um pouquinho desse cenário do John Biden, que até, enfim, terminou, essa briga com o Trump, então a gente falou um pouquinho lá na nossa parte de internacional, também agora fazendo a leitura aí do nosso site, até não pontuei, mas está lá, quem quiser dar uma olhadinha também, ler na entrega todas essas informações, essas e outras informações sobre a Covid-19, é claro, nós diariamente trazemos as informações para vocês, lembrando, Instagram, Facebook, Twitter, o nosso site e o nosso WhatsApp também está sempre à disposição de vocês. Vou encerrando aqui o nosso boletim, caso eu não encontre vocês até o final, né, desse ano, final desse mês, eu desejo para vocês um excelente, um excelente 2021, um excelente Natal para todos vocês, que dêem tudo certo, que começo do ano nós chegamos aqui com muitas notícias positivas sobre a Covid, que seja um ano muito mais tranquilo, muito mais leve e muito mais de conquista para todos nós. Então, se eu não voltar no boletim até o final desse ano, eu desejo um ótimo período de festas para todos vocês, nós seguimos à disposição de todos os nossos leitores, uma ótima noite, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.